Adão, início da noite no estádio do Restelo. Para já, já empachei que assinou o contrato até ao final da época, mas espera ficar por muitos e bons anos, até porque diz, já se sente do Bolognese. Eu tenho aqui isto, porque eu agora sou de Bolognese. Eu trouxe isto, porque eu agora sou de Bolognese. E eu vou provar que sou de Bolognese no dia a dia. Sei que temos um trabalho muito difícil pela frente, mas é baseado na nossa competência e na qualidade que eu acho que o plantel tem e destas pessoas que depositaram a mim toda esta confiança e com o vosso apoio, que nós temos e vamos com certeza levar o Bolognese ao lugar que merece. Quem quer dizer que o Bolognese fui eu. Eu gosto de estar no Bolognese, eu vou provar através dos tempos, vou dar tudo de mim para continuar muitos anos no Bolognese e fazer a felicidade a nós todos. O Pacheco simboliza o início da nova etapa na carreira com total dedicação ao Clube Azul. É um autêntico renascimento. Eu tenho aqui isto, porque eu agora sou de Bolognese. Eu trouxe isto, porque eu agora sou de Bolognese. Eu sou mais de fazer do que falar. E eu vou provar que sou Bolognese no dia a dia. E foi assim perante algumas dezenas de sócios que Jair Pacheco assumiu as funções de treinador do Bolognese. Estava no desemprego após ter deixado o Boa Vista antes da época começar. Aceitou o desafio de treinar a equipa do Restelo para relançar a carreira. Eu acho que era o clube ideal para mim agora, Bolognese. Eu acho que vou relançar aqui a minha carreira de esportiva. Sei que o momento é difícil. Não vamos chegar aqui, não vamos carregar no botão e vamos pôr este andar, não. Isto vai ser muito duro e muito difícil. Essencialmente os primeiros jogos. Até que as coisas começarem, digamos, a funcionar como nós pretendemos. Mas acredito com a adquiação de todos e com o nosso trabalho e com a qualidade de reforço do plantel. Porque se eu sentisse que a qualidade dos jogadores, e naturalmente alguns eu não conheço muito bem, se eu me pusesse algumas dúvidas, eu era capaz de não aceitar. Era capaz, não estou a dizer que não aceitava. Mas naturalmente o que me reforçou a vir aqui e vir para aqui é que eu tenho convicção que vão ganhar. Porque acredito nas pessoas que me contrataram. Acredito no plantel e quem me conheceu como jogador e quem me conhece como treinador sabe que eu vou dar tudo o que tenho e o que posso em prol do Belenenses. O Belenenses ganhou apenas 2 pontos em 5 jogos. O sucessor de Casimir Mior sabe que vai ter uma missão complicada, mas promete tirar a equipa do fim da tabela. Com o vosso apoio, que nós temos e vamos com certeza levar o Belenenses ao lugar que merece. Jair, mas pegaram-lhe algum lugar específico na tabela classificativa? Naturalmente, melhor lugar que este, como é óbvia, porque este não é o nosso lugar. De forma alguma, isto não condiz com a valia do plantel com o valor desta instituição. Jair Pacheco não perdeu um único jogo no Restelo nos últimos 10 anos e está confiante no futuro. O técnico desvaloriza o facto do Belenenses ter falado com outros treinadores e encara o desafio com um sorriso nos lábios. sem receios, até gostava de ficar durante muito tempo no Restelo. Eu quero fazer parte e fazer história no Belenenses. Para já, Jair Pacheco vai orientar o Belenense até final da época. Vai ter como adjuntos Vítor Nóvoa e António Natal. Jair Pacheco vai orientar o Benes. O que é o Luiz.